O papai chegou, meu papai chegou. Por que não está usando meias? Eu não gosto de meias. Jura? Isso é novidade. Eu não consegui segurá-la no momento em que ela viu o senhor. Vem cá, minha linda. Vem cá com o papai. Ah, você fez uma bagunça, hein? Olha só. Vamos nos sentar então. Deixa eu colocar umas meias em você. Vai ficar quentinho. Agora o papai vai colocar com todo cuidado a meia. Já tomou café da manhã? Já tomei. Ela comeu um sanduíche. Que bom. Você tomou café da manhã, papai? Não tomei, mas talvez pegue algo daqui. E daqui também. E daqui também. Cadê a Carla? Ela ainda não acordou, senhor Omar? Entendi. Isso. Vamos lá, patinho feio. Senão você vai se atrasar para a escola. Eu não sou feia, disso eu tenho certeza. Ah, você está certa. Porque você é linda. É a mais linda de todas. Meu rabo de cavalo tem que balançar. Ele balança. Olha só. Ah, já entendi. Está fazendo isso para evitar a escola. Não pense que eu não estou vendo. Vamos lá. Vai buscar o seu casaco e eu já vou também. Vamos. Bom dia, mamãe. Bom dia. Carla, ela deveria estar pronta para a escola, mas estava de pijama e sem usar meias. É desse jeito que você cuida dela? Eu estava dormindo, Omar. Não é grande coisa. E você devia ter vindo ontem à noite. Eu disse que talvez viria. Omar, você não vem para casa há meses. Já notou isso? É. E daí? Tem alguma coisa que eu evito ou não faço? Eu sou o único que coloca ela para dormir. Ela procura por mim de manhã. Você deveria ter mais cuidado. Eu só vivo no trabalho e cuido da nossa filha. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, tá bom? Amanhã é o aniversário da Ellen. Fica hoje à noite aqui. Eu estou indo. Por que está tão tenso, Omar? É porque a Estela está voltando? Estela voltando aí. Papai, já vi uma pergunta difícil. UMA pergunta difícil está vindo ai. O que foi? Fala para mim. Por que você não fica com a minha mãe? As mães e os pais dos meus amigos ficam juntos. É disso que você fica falando na escola, é? Estamos mais felizes desse jeito, tá bom? Quem é a Estela? Você gostava dela e ela foi embora? Onde você ouviu isso? A tia Elio era quem estava conversando e eu ouvi. Ah, você ouviu errado, tá? Não existe ninguém assim pra mim. Tudo bem? Tá ótimo, Cauã. É esse mesmo. Tá bom, Sr. Amar. Podemos começar imediatamente? Vamos começar. Tudo bem. Bom dia, Cauã. Bom dia. Bom dia, Omar. Bom dia. Os especialistas vieram pela manhã. Vão montar um novo sistema. Ok. Me avisa quando estiver pronto e eu dou uma olhada. Sem problemas. É sobre aquela pessoa da qual você não fala, né? Eu sei. Estão vindo hoje. Vocês combinaram por acaso todo mundo falando sobre isso? Só queria que soubesse pra não ter surpresa quando nos visse. Eu não vou. Sem problemas. Se estão vindo, não me interessa. Desde que fiquem longe de mim. O que foi? Vai aonde? Eu vou dar uma caminhada. O ar tá pesado aqui. Caramba, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz?